Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. É caro pra caralho, ingresso. Hoje em dia é muito mais, né? Tá entendendo? Mas, Thiago, o D. Lopes, ele tava aqui recentemente no flow, ele falou que você fez uma parada meio que cultural, tá ligado? Ele falava que nos começos fazia o show e ele sentia que aquela galera foi ali pra te ver, aquela galera não tava habituada com aquele lugar. E você que fez a galera, tipo, ir pra esses lugares e tal. E agora você falando isso, a gente entende bastante o que ele quis dizer, tá ligado? Ah, muito doido, tá ligado? Esses dias eu não assisti, mas esses dias falaram em algum podcast aí. Danilo Gentili falou alguma coisa sobre... Ah, que não foi o Thiago Ventura que popularizou aí o bagulho? Eu não sei o que acontece, mas... Só pra gente deixar claro. Quem popularizou a comédia stand-up, pelo menos ao meu ver, foi a primeira geração, Truta. Foi a primeira geração. Danilo, Rafinha... Diogo, Bruno Mota, Comédia em Pé, Clube da Comédia. Todo mundo que tava ali, não entende? Uhum. Só que eles, por mais que conversavam com o pobre que tava falando de ônibus, eles nunca conversaram com aquela pessoa que não fazia ideia, tá ligado, Truta? Que é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. É uma pessoa que tem que ver alguém falando que nem ela pra ter identificação, porque ela é tipo um bicho do mato, tá ligado, cuzão? Eu não sabia disso. Que dava pra ser eu? Não fazia ideia, mano. Eu achava que o mais próximo que tinha de ser eu, era eu me adaptar ao jeito que a galera falava. Tanto que no começo você fazia de pólo e o caralho, né? Ô ladrão, me fala um aí. Me fala um aí do stand-up que falava na gíria pra caralho, que nem alguém que veio de quebrada. Que fala na gíria mesmo. Que fala na gíria, que é do nosso jeito. Fala. Ninguém nunca vi, velho. Agora, qual comediante stand-up que você viu falando que é pobre, a porra toda, um monte? Um monte. Pois é. Essa é a diferença, tá ligado? Eu não tô comunicando com quem é pobre, Truta. Quem tá comunicando, mano, foi a galera que fez. Tô comunicando com outra galera, Truta. Ah, encaixa que é pobre pra caralho também, tá ligado? Mas o que eu tô falando é, mano, a quebrada começa pelo que sente, mano. E quando eu descobri que eu tava fazendo o bagulho errado, mano, tipo, foi certo pra mim até certo ponto fazer... Pô, mano, eu fui... Talvez não era errado. Tem vídeo seu, tem vídeo dele sem boné, todo engomadinho. Talvez você encontrou, meu irmão. Sabe por quê? Por causa que... Mano, foi até um conselho do maluco lá do banco, senhor Vital, não sei nem se ele tá vivo ainda, era um tiozão, tá ligado? Não sei nem... Tomara que esteja em casa. Não sei nem se a força vital dele habita, tá ligado? Caralho. Mas ele falou uma parada assim, aqui dentro, ninguém precisa saber de onde você veio, ninguém precisa saber como é que você tá. Caralho. Aqui dentro, você executa, Tiagão. Não traga seu sentimento de fora. Deixa tudo lá fora, tá ligado? Vem pra cá, se transforme na pessoa que você precisa ser pra ganhar seu dinheiro, e depois você vai fazer o que você quiser. Aí eu falei, caralho, mano, esse é o real sentido de você, tá ligado? Vestir só a camisa do bagulho e trampar, mano. Isso é uma merda, né? Entendeu? É uma merda, só que ele me ensinou isso aí. Então, eu falava, mano, então eu posso me adaptar, truto. Se eu falo na gíria, eu passei na entrevista. Se eu falo palavrão pra caralho, estou estourado com vários bagulho, e eu consigo ser calmo pra atender um cliente, então eu consigo fazer os dois. eu consigo fazer os dois. E aí